20 fotos selecionadas a dedo marcam a exposição Olhar do Campo, em comemoração aos 30 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás. A exposição do Senar mostra fotos desde o pequeno ao grande produtor rural e tem um caráter socioeducativo e cultural. Diferentes olhares, desde o mais simples ao grande produtor, imagens, paisagens de vários municípios do estado, mostrando a importância do agronegócio, mostrando diferentes olhares ali, que a gente pode ver desde a simplicidade, a tradição e a amostra fotográfica vem trazer isso e é uma edição especial. Durante a abertura da amostra, o diretor de Cultura, Esporte e Lazer da ALEGO, Juliano Santana, destacou a parceria entre a instituição e a ALEGO para levar à comunidade um olhar diferente para o trabalho rural. Eu digo que tem duas dimensões. Primeiro é conectar a sociedade com o parlamento goiano, por meio da cultura, por meio de mostras como essa. E segundo é trazer um novo olhar para o agro, especialmente para as crianças, estudantes que vão estar acompanhando os dias de mostra, para que possa ter um novo olhar sobre o agro e mais do que isso, entender qual o papel da Assembleia Legislativa do estado de Goiás nesse processo. A coletânea, que vai ficar até o próximo dia 17 na ALEGO, com cenas captadas ao longo da trajetória do Senar Goiás, foram feitas pelo fotógrafo Fredox Carvalho. É importante o trabalho, a gente lembrar que atrás do morro também tem gente, né? E as lentes do Senar às vezes chegam lá, onde poucas pessoas têm a oportunidade de acompanhar esse campo, esse projeto e essa evolução do agro também no nosso estado, que é um meio muito importante, muita gente depende do agro para viver, né? Então eu me sinto lisonjeado com essa exposição, fazendo parte desses 30 anos. Música 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 Música